Você já sonhou com um cachorro preto? O que significa sonhar com esse animal? Descubra agora nosso vídeo especial sobre os significados de sonhar com cachorro preto. Sonhar com cachorro é uma das visões mais comuns entre as pessoas. O cachorro é um animal presente em muitas culturas e tem muitos significados diferentes. Se você sonhou com um cachorro preto, isso pode ter um significado especial. Neste vídeo, vamos falar sobre os significados de sonhar com cachorro preto atacando, mordendo, manso, grande, bravo, morto e pequeno. Fique até o final para não perder nenhum. Sonhar com cachorro preto atacando pode indicar medo ou insegurança em relação a alguém ou algo na sua vida. Pode ser um sinal de que você está se sentindo ameaçado ou vulnerável em alguma área. Também pode representar raiva ou frustração reprimida que você está sentindo em relação a alguém ou algo. Do ponto de vista psicológico, este sonho pode indicar que você precisa encarar e lidar com essas emoções negativas para superá-las. Pode ser necessário fazer algumas mudanças na sua vida para se sentir mais seguro e equilibrado. Do ponto de vista espiritual, este sonho pode indicar que você está sendo confrontado com algo que não quer enfrentar. Pode ser um aviso para que você se torne mais consciente de suas ações e pensamentos e tome medidas para mudar o que precisa ser mudado. Sonhar com cachorro preto mordendo pode indicar traição ou falta de confiança em alguém ou em alguma situação. Pode ser um sinal de que você está se sentindo traído ou enganado por alguém, ou que você não confia completamente em alguém ou algo. Psicologicamente, este sonho pode indicar que você precisa ter mais confiança em si mesmo e nas suas próprias habilidades. Pode ser necessário tomar medidas para se proteger de pessoas ou situações que você sente que podem prejudicá-lo. Espiritualmente, este sonho pode indicar que você precisa aprender a confiar mais em seus instintos e no seu senso de intuição. Pode ser um aviso para que você fique atento a sinais de traição ou falta de confiança em sua vida. Sonhar com cachorro preto manso pode indicar lealdade e confiança em alguém ou em alguma situação. Pode ser um sinal de que você se sente seguro e protegido por alguém ou algo, e que você confia completamente nessa pessoa ou situação. Do ponto de vista psicológico, este sonho pode indicar que você está se sentindo positivo e confiante em relação a alguém ou algo na sua vida. Pode ser um sinal de que você está se beneficiando de uma relação saudável e positiva. Do ponto de vista espiritual, este sonho pode indicar que você está seguindo o caminho certo e que você tem amigos e mentores confiáveis ao seu redor. Pode ser um sinal de que você está cercado de boas energias e protegido por forças divinas. Sonhar com cachorro preto grande pode indicar sentimentos de inferioridade ou medo em relação a alguém ou algo na sua vida. Pode ser um sinal de que você se sente ameaçado ou intimidado por alguém ou algo, e que você tem dificuldade em se defender. Psicologicamente, este sonho pode indicar que você precisa trabalhar em sua autoestima e confiança em si mesmo. Pode ser necessário tomar medidas para se proteger de pessoas ou situações que você sente que podem prejudicá-lo. Espiritualmente, este sonho pode indicar que você precisa aprender a confiar mais em sua força espiritual e no poder divino. Pode ser um aviso para que você se torne mais consciente de suas próprias habilidades e forças, e que você use as para se defender contra qualquer ameaça. Sonhar com cachorro preto bravo pode indicar raiva ou frustração reprimida em relação a alguém ou algo na sua vida. Pode ser um sinal de que você está sentindo raiva ou ódio por alguém ou algo, e que você tem dificuldade em expressar essas emoções. Do ponto de vista psicológico, este sonho pode indicar que você precisa aprender a lidar com suas emoções de maneira saudável. Pode ser necessário fazer algumas mudanças na sua vida para se sentir mais equilibrado e saudável emocionalmente. Do ponto de vista espiritual, este sonho pode indicar que você precisa aprender a perdoar e libertar as emoções negativas que estão o impedindo de seguir em frente. Pode ser um aviso para que você trabalhe em seu desenvolvimento espiritual e se torne mais consciente de suas emoções e como elas afetam sua vida. Sonhar com cachorro preto morto pode indicar fim de uma situação ou relação na sua vida. Pode ser um sinal de que há algo ou alguém importante para você está se desvanecendo ou acabando. Também pode representar o fim de uma fase ou de um ciclo na sua vida. Psicologicamente, este sonho pode indicar que você precisa lidar com a perda e aceitá-la. Pode ser necessário fazer algumas mudanças na sua vida para seguir em frente e deixar o passado para trás. Espiritualmente, este sonho pode indicar que você precisa aprender a lidar com a morte e a impermanência das coisas. Pode ser um aviso para que você se torne mais consciente de sua própria mortalidade e comece a viver de acordo com seus valores e crenças. Sonhar com cachorro preto pequeno pode indicar sentimentos de vulnerabilidade ou impotência em relação a alguém ou algo na sua vida. Pode ser um sinal de que você se sente inseguro ou incapaz de lidar com alguma situação ou problema. Do ponto de vista psicológico, este sonho pode indicar que você precisa trabalhar em sua autoestima e confiança em si mesmo. Pode ser necessário tomar medidas para se proteger de pessoas ou situações que você sente que podem prejudicá-lo. Do ponto de vista espiritual, este sonho pode indicar que você precisa aprender a confiar mais em seu poder espiritual e no poder divino. Pode ser um aviso para que você se torne mais consciente de suas próprias habilidades e forças, e que você use-as para superar qualquer desafio. Em resumo, sonhar com cachorro preto pode indicar uma variedade de emoções e situações, como medo, insegurança, raiva, frustração, traição, lealdade, confiança, vulnerabilidade, impotência, fim e outros. Depende do contexto e das emoções que o sonhador está sentindo no momento. Tanto o significado psicológico quanto o espiritual devem ser considerados ao interpretar o sonho. Se você gostou desse vídeo, então dê o like. Assim fico sabendo se ele te agradou para poder trazer mais. Peço que se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo. Você não quer ficar de fora, quer? Sua presença honra minha casa. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo. Tchau.